Boa noite. Boa noite. O senhor é? Sou especialista em artes marciais. Boxe e Jiu Jitsu. E Vinchang, que é um estilo de Kung Fu. Vinchang, senhor? Você inventou uma puta? Vinchang. Vinchang? Isso. É fã do Jackie Chan? Não, do Bruce Lee. Qual o teu peso? Como é o nome daqueles pesos? Peso leve? Isso. Tem abaixo de você alguma coisa? Tenho pena, mosca... Porra, mosca é muito escroto, né? É muito escroto. Você é peso mosca. Mas vale a pena. Mas vale a pena. Vale a pena ter peso pequeno? É, porque tem menos luta pra fazer. Porque morre na primeira, né? Ih, cara de mal. Me calou a boca do nada. Fez só um... É, porque a gente não tem encarada. Então, eu tô aproveitando aqui. Faz a carada comigo. Não existe encarada no Jiu Jitsu, Samoa. A gente não faz isso. Mas existe no Lady Knight. Não, mas aí é tiro limpa do nada. Sendo o senhor um mestre das artes marciais, me tira uma dúvida. Foi golpe? Foi. Você, na aula, mostra como se defender um ataque de faca. Mas e se te atacaram com uma colher? O que fazer? Não tem isso? Ah, a pessoa vem com uma faca. Mas e se for um chintor, uma colher, uma rosa? Olha, eu acho que pra defesa desse tipo de coisa... Sempre é mesmo. Mas sai correndo assim... Mas não tem esse negócio de que a pessoa vem com a faca por cima? Eu sei fazer. Por exemplo, se você viesse, vem me atacar com uma faca. Americana. Outro golpe. Outro golpe. Outro golpe. Você pode ir até pra uma quimura. Você pode rodar a minha mão pro outro lado e entrar numa quimura. Posso, mas eu giro junto que eu sou mais leve que você. Mas outro golpe. A pessoa vem com as duas mãos pra cima. Faz assim, ó. Eu mortei o saco. Aí não tem golpe teu, concorda? Me considero vencido. É. Outro golpe. Aqui, rodei teus ovos, chupei, cuspi, peguei no ar e te fiz um presente. E aí eu ganho qualquer luta. Quem geme e gruem mais? Artista marcial ou ator pornô? Artista marcial. Como é que vocês fazem? Vou simular socos sem reais, tá? Tá. Um. Dois. MMA é só um cursinho técnico para enganar em várias lutas sem se especializar em nenhuma, comente. Atualmente é. Querido, você vai apanhar amanhã às sete e meia. Faz parte. Tem quantos anos? Trinta e nove. Nossa, parece que tem mais. Sacaralho. Tem aquela pessoa que põe um tijolo e faz... E ele faz tum. Sem tocar nele. Tijolo imaginário... Você se cagou, não cagou? Não era um pouquinho? Também. A gente percebeu aqui. Quando a briga de bêbado será reconhecida como arte marcial? Já é. O que que não vale na luta aqui do Vicky Chow que você inventou? Que a gente não é... O que não vale? É. Na verdade, vale tudo. É meio esquisito, assim, mas é muito... Vai xingar mãe? Dedo no olho. Vai xingar a mãe, dedo no olho. Soprar o cu do cara. Pode, pode. Pode soprar o cu do cara? Pode, é complicado. É que isso vale a pena, né? Ganhar uma luta e enfiar a boca num cu de um lutador? Já... Olha... Existe uma história sobre isso, inclusive. História de cu de lutador? Existe. Vamos ver. Fale. Final do Campeonato Carioca de 2017. Tô eu lutando. Tua minha conversa mágica. 2x7 com a Marcela em Carioca. Tô eu lutando, não sei o quê. Eu só ouço minha irmã no fundo que tá filmando assim... Cheira a bunda do meu irmão. Isso aconteceu. Cheira a bunda do meu irmão? Exatamente. Já peidaram da tua cara? Já. Já peidaram da minha também? Eu fazia jiu-jitsu, uma menina sentou na minha cara e eu comi como um almoço. Eu não tinha comido nada. Engoli um pão de ajú. Foi uma refeição inteira. Se a luta é livre, por que elas têm regras? Uma boa pergunta. Eu não faço a menor ideia. Quais são as regras do jiu-jitsu, por exemplo? Não pode ganhar. Você não pode socar. Não existem golpes contundentes. Mas você pode quebrar o braço dele, aquele meteoro, o metonauro... Pode, pode, acontece. Uma vez eu lembro que ele tava com o braço... O braço dele já tinha pego o Uber, tava em casa já, comendo e ele tava... Inclusive é uma expressão. A gente fala que a gente leva os membros das pessoas pra casa depois do treino. Você é um pouco mal? Não, nem um pouco. Tem filhos? Não. É mal. Se vale tudo eu posso gritar, eu venci, eu venci e decidiram a luta no carisma? Não. Mas por que vocês treinam de kimono se na rua ninguém tá de kimono? Ninguém vai de brigar na rua e fala, peraí, um minutinho, aí põe o kimono dele. Ah, mas já viu como é que o kimono se parece com um terno? Ou um casaco? Alguma coisinha. Mas você só bate em engenheiro executivo. Funciona. Só dá pra bater no inverno. Chegou no verão já era. E regata? Você não merece dar um tapa na cara desse filho da puta que você faz uma regata até hoje? Você usa regata? Ah, meu Deus, eles usam regata. Eles não lavam aquela porra, não lavam? Tem gente que não. Porque mesmo antes da pandemia, entraram lotadores e colocavam a máscara. Então, você sabe que a galera vai, abre assim, coloca sua cara assim nos peitos da pessoa com um casaco... Nunca chupou. Sabe sacanagem? O cara tá batendo e você faz... Chupa o mamilão dele? Não, não. É meio estranho, não. Vai vir o cabelo... Tem pensado no mamilo, lutador? Você tem pensado no mamilo? Não. Nenhum? Nenhum. Você vai ficar chupando meia hora até o mamilo. Doutor, meu primo judoca foi testar o golpe mata-leão em um leão na África e nunca mais voltou. Sabe me dizer o que pode ter acontecido? Comente. Ele fez errado. Olha só, se durante a entrevista quiser desistir, é só dar três tapinhas. E a pessoa já fingiu que não ouviu três tapinhas? Não, nunca. É obrigatório respeitar. Em teoria é, tem gente que não respeita. Quem, hein? Eu não posso falar nomes assim. Ah, querido, você não tá? Meu amor, pelo amor de Deus. Um nome só de lutador? Não, não dá pra falar respeito assim. Anderson Silva? Anderson Silva? Anderson. Mas é no diminutivo. Anderson. Quer contar com o Odinho? Quando um lutador desiste, deve bater três vezes. O senhor bate para os outros com frequência ou batem mais pra você? Eita, é aquele negócio porque é um drama. Ou você bate ou você pode bater oralmente também. É boquete! É boquete! Mas agora sério, quantas você bate por dia? Algumas. Todo dia? Todo dia. Até quando não tem treino. Impressionante. Você não desifica a cabeça do pau, não? Ou o tatame? Você não desifica um pouco, não? Não. Porque fica esfregando o tatame direto, né? Não, às vezes a erosão corrói. Vai diminuir, às vezes, três a cinco centímetros de pé. Acho que não, acho que não. Já tentou dar um KO e deu o Q? Não. Numa luta greco-romana, vence quem dá o beijo grego primeiro, comente. Sim, isso é um fato. O senhor é bom de jab? Sou. E blow jab? Depende. Chave de ovos, comente. Acontece. Complicado. Já tomou uma chave de ovos? Já inverteram a ordem do teu saco? Já voltou com o saco direito no esquerdo? Já, já. Foi terrível. É mesmo, doutor? É. Franceses. É normal, durante uma luta, ter uma ereção? Ou meu marido não está praticando luta com seus colegas de trabalho, comente? Não, não é comum. Teve uma ereção? Nunca teve uma ereção? Sem querer, involuntário. Às vezes vocês não acordam e é xixi de manhã, quando vai ter uma ereção? É, sim. Mas eu acho que existe um mecanismo aí pra esse xixi acontecer, pra essa ereção acontecer. Quando ele está apertado. Não tem nenhum lutador que te dá tesão, doutor? Não. Uma sunguinha. Qual sunguinha é certa? Esfregando ali, o seu irmão falando chupo com o dele, vamos ver. Qual sunguinha é certa? Uma sunguinha mais curtinha assim, mais cavadinha, anos 80. O senhor conhece o golpe com o cu do bambu? Quem vai mostrar agora? Mil reais, você mostrar o cu. Eu mostro por 10 reais, tá? A cabeçada no céu da boca pode levar a nocaute? Mas com todo respeito, doutor, como eu escapo de uma chave de pica? A gente não escapa, a gente vai em casa, 8 de outubro de 2022. Não tem como escapar de chave de pica? Não, não. Galera, amigão, aqui câmera. Pode comer, eu cuidei. Tão importante quanto saber bater, é saber apanhar. Qual o jeito certo de levar um chute nos ovos? Com dor intensa. Aí você faz um algodão quando pega nos teus... Não. Não, né? Perde os ovos, mas não perde as desigualdades, não é isso, doutor Zal? Nunca, nunca. É verdade que quem pratica muita luta fica com a chamada orelha de couve-flor, então me mostra sua berinjela para ver se o resultado é o mesmo. Aparentemente não são todas as orelhas que deformam. Eu tenho uma orelha pequenininha, tá vendo? Ai, gente, olha a coisa malinha. O que é que tem o meu doutor? Ele é a minha vida. Quer o amor da vida da mamãe? O que é que é o meu... O que é que você faz? Tá achando minhas perguntas sem grace? E quando Chaves torce o braço do Kiko e lhe dá uma chave de Chaves? E minha samambaia me chamou para a porrada. O senhor acha que o melhor a fazer é arregar? E quando vemos cachorros de uma dama praticando o shiuchitsu? Fofo, você gosta, né? Faz pra mim, agora tudo é fofinho, tá? Eu vou fazer uma pergunta e você tem que fazer assim. Sou uma flor! Tá? Por favor, tá? Um lutador com equipamento de áudio antigo usa kimono? Usa kimono! Usa kimono! Agora ela vai fazer assim ó. É... Lá na fazendinha... Pá! Tá? Um lutador que gosta de MPB seria o Gilberto Jiu Jitsu? Sem dúvida. Um lutador chinês que desce da boquinha da garrafa seria o Jekyll Chan? E o mais famoso atleta do boxe mundial que faz alegria de crianças do mundo inteiro é o Mickey Tyson? Nossa! Faz só um golfinho pra mim. Tá? Esse é um foco, esse não é um golfinho. É a foco, eu falei errado. Um mestre das artes marciais que tá sempre com a leitura em dia, um Bruce Lee? Se um lutador luta pela dor, quais são suas dores, doutor? Costas, joelho, ombro, cotovelo. Sou uma idosa. Uma luta praticada por Jorge Ben-Jor é um cara... Uma dúvida. Lutador mineiro faz o ai-tai? Faz. E figuras enormes feitas em implantações por extraterrestres são artes marcianas? Você tá bem agora ou taekwondo? Sempre com dor. Uma luta que ensina defesa pessoal e desenhos em estilo japonês é um cravo mangá? Lutador alérgico sempre perde pra capoeira? E a modalidade mais generosa de lutas é o ajudo? Nossa! Então vai. Golpe. Tô aqui. O que você faria? Eu não posso fazer nessa posição. O que você faria aqui? Nada. Você não tá oferecendo perigo nenhum. Você tá assim? Eu tô com dois fuzis nos meus seios. Atirei na tua cara, já. Não, mas o vidro tá protegendo aqui. Os fuzis, porra. Os fuzis pegar caro brindando pra pegar carilho. Por que eu vou sair daqui de trás do vidro me protegendo? Senhor, eu tô falando pra pessoa que eu sou hipotético, querido. Meu Deus. Tô na rua. Tum. Caminhando, vem atravessando. Tum, tum, tum. E aí eu vou te atacar. Tô com uma... Tô com uma... Mágua com gás aqui, ó. Não. Mágua com gás não. Eu tô com uma arma aqui. Mágua com gás. Um caçetete. Vem te atacar aqui. Como é que você se defende? Vou entrar primeiro aí, antes do alcance. E te dar um abraço. Falar uma coisinha no seu ouvido. Exatamente. Depois de derrubar. Depois de derrubar. Me derrubou. E os ovos já tão aqui na minha cara. Prendendo a minha respiração. Esses bagos enormes teus. Que dá pra ver aqui debaixo que eu senti com o meu pé. Prendeu a minha respiração. Como é que eu saio daqui? Não tem isso não? Só fazer o golpe do cházinho... Você vai querer sair? Isso que eu tô te falando. Não quero. O senhor gosta de dar vazare nas lutas? Sempre que possível. Então pode vazar daqui. Muito obrigada, senhor. Boa noite. Boa noite. O senhor é? Eu sou poeta. Minha poesia é tua boa? Pequena, pelo amor de Deus. Eu digo assim. Poeta de mão cheia e bolso sempre vazio. Adornado por mil tapinhas nas costas, assodado por aplausos e elogios. Mas na alcove, em cima da cama, descansa enterrado vivo sobre os fósseis amontoados das capas de seus próprios livros. Mas foi em português isso? É, é um português. Gostei mesmo, juro por Deus. Obrigado. Também não conheço outras, é a única que eu conheço. Parabéns, gostei. Quando você fala do trabalho, você apresenta uma licença poética? Ah, seria muito bom. Seria muito bom, mas infelizmente eu não dá não. E rimar amor com dor? Quantos pontos na carteira dessa porra? É, o que importa é como se coloca amor com dor. Acabou? Gostei. E na poesia nuclear, a sílaba é atômica? E a poesia concreta produz versos edificantes? Comente sua resposta, construindo um prédio. Ah, muito. A poesia concreta conquistou um espaço muito grande na vanguarda da poesia. Que bom. E um poeta que gosta de banho quente é um ariano sua sauna? Comeria um maio quitanda? E um poeta atrevido é um João Cabral de Mela Cueca? Bertold Odebrecht é um poeta construtivista? E conhece aquele poeta de luta pela defesa da família chamado Vinicius de Moraes e Bancostumes? O filho do teu filho é um soneto? Gostou? Adorei. Aplaudiu. Obrigada. Domingo quero te encontrar e desabafar todo o meu sofrer. Isso é um exemplo de poema Alexandrino Pires. A gente tá mais inteligente, tá percebendo? Tá surpreso com a gente? Nossa, muito profunda, muito profunda. E João amava a Tereza, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili. Teria Carlos Drummond de Andrade inventado o surubão? E teu Olavo Bilau que já armou o Manuel Bandeira? Olavo Bilau que é do Parnasiano aí, né? Puxou muita gente. Eu gosto de Parnasiano. O que que é? Parnasiano foi um movimento literário da poesia. Ah, tô ligado. Diretamente ligado à poesia. A poesia retal é uma característica dos Parnasianos? Aí, ó. Já falamos do Parnasiano. Mas tem muito, tem muito. Não precisa estar gostando, não. Pode ser um homem sério. Você é um homem sério? Não, mas... Não. Não. A poesia é tudo. É ironia. É sátira. É tudo de bom e de engraçado também. Você comercializa sua obra? Sim. Então me vende quatro? E fogo que arde sem se ver, ferida que dói e não se sente. Estaria Camões escrevendo amor ou hemorroidas? O que é heterônimo? Heterógimo? Heterógimo não existe, né? Heterónimo. Heterónimo são personagens que a pessoa cria pra trazer outras composições dentro da sua obra. o professor Fernando Pessoa foi um dos principais... Heterónimo tá dormindo no meio, não? Oi? Heterónimo tá dormindo no meio? Não. Heterónimo são personagens que a pessoa cria... Não. Ficou acordado. Hahahaha Muito sério! Hahahaha Não, não. Há adora sendo. H minimizeazione. O movimento barroco, ele deixou sua marca? Hael, deixou sua marca? HELI É, o poeta bate um, dois poetas por dia. Sério, doutor? Sim, com certeza. Ainda hoje? Tem que exercitar. Quantos anos? 35. 2, 3 poemas por dia? Tem que exercitar. Tá falando do quê? De poema. Ah, não. Não, bem que eu achei estranho. Poesia, vamos lá. Fala uma frase, eu vou contigo já fazer uma poesia aqui. Vai. Essa não! Sacanagem, vai. Deixa eu brincar, vai. Tudo eu posso. Aquilo me fortalece. Isso aí é Bíblia, outra coisa já foi escrita, não é tua. Se não pega uma coisa que não foi você que escreveu. Sem plágios, né? Sem plágios. Sem plágios de Jesus, vai. Tem seu tempo. Eu vou letrar, tirar meus documentos e depois a gente volta. Atento a tudo, eu fico. Atento a tudo, eu vou. Atento, eu fico ou vou. Você repetiu o que eu falei? Atenção, atento a tudo. Atenção a toda tanda. A tata tudo, atento. A tata tan 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 tan. Tu namora? Hoje não. Sabia, tem alguma coisinha te magoando, não tem não, doutor? Tem alguma coisa aqui? Eu tô aqui tentando entender. Você tacou, você dividiu o cabelo ao meio, quer dizer, não tem alguém pra te falar não. Você tá, entendeu? O que que houve? Filho único? Não, tenho dois irmãos. Mais velhos? Um mais velho, um mais novo. Então aquele do meio que a mãe não liga. Então a gente chega num ponto aqui. Vou fazer uma poesia ao mesmo tempo com você. Fiz um poema essa tarde. Quem sabe um dia terminarei. Porque apenas comecei. Mas agora não é mais o meu. Posso ficar aqui dez anos. Cancela meu carro. Ih, pegou o papel. Peguei o papel. Ih, Deus, Deus. Eu tava até com uma mão de tranquila. Pegou o papel dele. Pegou o papel. Vamos ver. Pegou o papel dele. Eu sabia. Eita, deixa eu ver o tamanho. Só vira pra cá a letrinha. Ó, mas essa poesia não é minha. É do Rafa? Posso ler? Eu que sou casada com ele e não li até hoje. Vem o senhor aqui no meu programa pra ler a poesia do meu marido. Quando chegou a angústia, recorri ao papel, à memória e ao silêncio. Quando chegou a ansiedade, recorri aos versos, ao céu, ao vento. Quando chegou a tristeza, recorri à música, à lágrima, ao tempo. Quando chegou a solidão, ao sol, ao mar e a calmaria. Quando chegou você, recorri ao amor. E quando chegou o amor, chorei alegria, sem saber que, na verdade, o amor era você, Clara Maria. Tu escreveu essa merda, Rafa? Essa poesia ele fez pra Clara Maria, não a minha filha. Ele fez pra ex-namorada dele, chamada Clara Maria, que ele é o menor de louco pra minha filha. Então, muito obrigada por traumatizar a minha vida. Eu vou me morar pra passar, cada... Muito obrigada, professor! Boa noite. Boa noite. E animado? Bastante. Seu nome? O rock sempre deixa a gente animado. Meu nome é Tietê Rock. Gostei! É coach, não? Outros felicidade? Bom, poderia dizer que sim, né? O senhor é? Primeiro roqueiro acima de tudo, vamos lá. Acima de Deus? Não, eu respeito todos os credos e, com certeza, está do meu lado. O senhor tem antecedente criminal, não? Nenhum. Mas se Deus quiser, um dia terei. Se Deus quiser, não terei. Terei, será sim. O senhor é roqueiro. Então me diga, normalmente, como senhores barrigudos, cabeludos e mal vestidos podem influenciar um jovem assim subversivo? Comente. Ele pode ser aquilo que ele quiser ser. Isso é que é o legal. Você pode ser barrigudo, pode ser careca, pode ser o que você quiser. Esse é o rock'n'roll. Liberdade acima de tudo. Mas a galera do rock quer saber se você está falando isso, não? Bom, eu sou do rock, então eu sei pelo menos. Espero que depois de hoje eles também fiquem sabendo. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Cabelo imenso, voz rouca, comportamento brusco. Quando decidiu seguir a carreira de Chewbacca? Adoro Chewbacca. Eu adoro, eu gosto da sua animação, cara. Uau! Essa animação é o quê, princesa? Olha, eu acho que é o rock'n'roll desse assim, ta-ta-vernecária. Uau. Às vezes temo. Gostou? Então estamos em casa. Você fala essas frases motivacionais também nessa voz? Olha, eu acho que quando a gente motiva, a voz vem junto. Amai-vos, ou seja, o próximo com o Amai-vos a ti mesmo, na voz do rock. Vamos lá! O rock vai elevar a sua alma e vamos vencer esse Covid. Eu não pedi essa frase. Ah, mas aí... Eu não lhe pedi. Nenhum momento a professora falou isso. A turma inteira é prejudicada porque você resolveu fazer uma outra frase. É definitiva? Bom, já nasceu meio assim, então acredito que vá comigo até o momento que cair. Pais sabem, irmão? Ah, sabem. Yeah! Ah! Yeah! Não tem grito aqui, não. Oh, não. Aqui é... Aqui é sério, é seríssimo. Você se daria muito bem no SBT? Sério? Alô, SBT! Tô chegando, hein! Gritou dentro da Globo, SBT alto. Boninha acabou de me cuspir aqui. A galera que vê o SBT precisa de uma voz mais inflamada. Bingo ou show de rock? O que reúne mais gente acima dos 60 anos? Aceito o convite? Eu aceito. E você? Vamos ver! Quero ver como é que faz! Eu não sei o que eu faço. Se Deus quiser, o rock chegou! É isso aí! Eu não quero os... Vamos ver! Número 10, bati! Você é um pouco diferente dos roqueiros normais, é diferente? É, porque eu não sou muito normal. Deve ser por causa disso. Rock pauleira, onde e quando encontro? O rock encontra dentro de você. Você fecha o olho e fala... Rock! Por que eu ia fazer isso, gente? Hã? Em que momento da minha vida eu ia no banco, só um minutinho... Extrato bancário? Para a gente... Bão call! Cheguei! Você é casado? Eu tenho namorada. Como é que você acorda aí? Ela só pode até não fazer um teste. Acorda, caralho, que chegou o rock! Amor, chegou a hora de celebrarmos a vida do rock and roll! Fala, antigos espíritos do mal. Transforma essa palma decadente. Vamos ver. Emurra o de vida eterna! Escuta o de Deus! Ih, caraca, tamo junto! Por que quanto mais agressivo o som da banda, mais fina a voz do vocalista? Eu não sei explicar! Por que você não se inscreve para The Voice para eles falarem que não? Não! Mas vem cá, você tem quantos anos? Quarenta. Agora bateu a depressão, não foi? Nem um pouco! Bateu a FGTS, bateu a previdência que não fez... Olha, isso aí acontece, a gente liga o rock and roll e... Eu vou atingir esse coraçãozinho, sabia? Vamos! Eu vou ver você estar aqui chorando. Um rocker chorando! Fecha teu olho! Viu um animal? Que animal é esse? Leão. O leão. Ele falou uma frase sussurrada no seu ouvido. Que frase foi essa? Frase, usa palavras? O leão fala? Pra mim, eu entendi assim. Depende. Você não é roqueiro que usa psicodélicos? Psicodélicos? Eu? Não, isso eu deixo para outros roqueiros. Ah, não, você é chá de cabomila? Não. Tomou chá de cabomila pra dar sim nessa alegria? Só o rock and roll já explode os... as almas que pertencem ao nosso grande chacra, espírito e etc. Pronto. Tá. Ele tá aqui sim, vai sair em 10 minutos, vocês pegam ele na porta. Ele levou direto a delegação. O chazinho foi bom, obrigado, hein? Fala, vende a pamonha. Olha a pamonha! Alô, pamonha! Pamonha quentinha, pamonha amarela, pamonha deliciosa! Por que você sempre fala como se estivesse administrando um testículo? Alô, pamonha! Vamos mesmo, ó. Se o rock é progressivo, por que vocês se vestem e se portam como tiozões? Eita, calafão do época. Eu pareço um tiozão, assim. Ah, não, eu não queria tocar nessa ferida. Eu queria, assim, desde o começo. Geme, só pra eu ver como é que é. Você geme assim, Mapaulo e Ricardo? Vamos gemer juntos? Vamos. Vamos. Não fiz. Resolvi não fazer. Eu queria ter só essa imagem aqui pra acordar e mandar como bumerangue pra galera. E vocês quebram as guitarras no palco porque é a mamãe que paga a... Mãe, paga mais uma que eu quebro duas! Por que você tá falando pra cima? Ah, por quê? Vai que a mamãe tá ali me olhando daquela... Ela tá pendurada de calcinha de baixo pra baixo. Meu Deus do céu. Onde está a mamãe? Eu tô com muito medo da sua mãe aparecer do nada. É, eu sou a mãe dele, caralho! É, eu sou a mãe dele! Eu sei, mamãe! Defina punk. Punk. Punk é um som muito energético. A levada da breca. E em uma turnê longa, com coração solitário, já cedeu o seu amplificador pro cabo grosso do colega? Nunca! E você toca baixo? O instrumento, sim. Então, que volume é esse dentro da tua calça? E se coloca um instrumento na sua mão, você afina? Vai entender só quem entra. Olha, bravo! Depois de tanta surra de baqueta, o couro do seu bumbo fica esgarçado. E já entrou tão fundo numa rodinha que teve medo de nunca mais conseguir sair? Não entro na roda. E falou normal. Quem é você de verdade? Quem é esse anjinho sofrador, esse menino? Pois é, bom continuamento. Adorei isso. Boa continuamento? Continuamento! Oi, Aurélio. Eu vou falar com ele. Aurélio! Ele pediu respeito. Galera, eu vou dar gramática. Mas qual o seu estilo favorito de rock'n'roll? Da rola eu já não conheço muito, não. Nunca foi na Rolapalooza? Me diz uma música tua boa que cantou aqui nas rádios. A noite me chamou pro rock'n'roll Eu vim aqui no ritmo de festa. Você é Silvio Santos, né? Foi. Cláudio Hohanna cantando Nirvana. Peça desculpas. Claudinha! Ah, não. Tá aqui também pendurada, caralho. Tá aqui, Claudinho! Claudinha! Você gosta de casaco de veludos? O Bob Dylan. Essa roupa não come mim, no Corscove. O senhor gosta de praça? O Linkin Parker. Mas o senhor é bem dotado? O Mickey Jeba. Ou prefere mais Black Eyed Pinto? Faz amor? O Pink Floyd. Foi longe, mas eu exijo respeito. Toda vez que eu fizer um ruim, você fala Mamãe, traga-me asco! Tá? Tá. Porque aí você se expõe, hein? Foda-se. A banda que nasceu com o comissário de bordo foi a Aerosmith. Mamãe! Você passa muita vergonha, o Paulo? Miklos. Quando está tomando um picolé, você morde ou supla? Sacanagem. Supla! Mas você gosta... Porra, caralho, meteu supla aqui. Uma banda grunge que dá altas dicas de receita é uma nervona Maria Braga? Meu Anos Elilás, do Samuel Rosa. Quem toca mais, que de abelha ou que de bengala? Olha! Sabe qual a solução do Bob para os problemas de nosso código penal? Marley. Oi, Marley. Passou da brincadeira à preocupação. Culpa de quê? Você tem vontade de ver? Um chazinho de camomila. É brabo. A sua produção que me deu isso. Agora, de vez em quando, sai... A minha produção toda evangélica. Nossa Senhora... Nossa Senhora não é evangélica, não. Peraí, faz de novo essa cara. Congela. Piscongela. Print. Montagem depois. Vou colocar a rola na tua boca. O senhor já parou pra pensar que esse seu gesto assusta as pessoas? Pois prince nisso. Prince nisso. Você me acha bonita? Ecleptospirose. Não, isso é seríssimo ou eu tiro limpa? Mas eu gostei. Um guitarrista que leva seus itens pessoais é um Aerclépto. A galera que fica até tarde assistindo a Altas Horas é uma nação zumbi. Uma banda que faz altas manobras de skate é um Planet Ramp. Gostei, gostei. Deixa eu dar uma risadinha também. O Rocky foi enterrado no Sepultura? Se o famoso guitarrista do Guns N' Roses começar a descer a raba até o chão, poderia mudar seu nome de Slash para Slasher? Miau. 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 Miau, ia, ia. E em que momento Axl Rose virou uma senhora de bingo? Poxa, deu até tristeza agora. E um clássico mineiro do rock é Born to be Why? O senhor já ouviu Angra em Angra? Já. E foi lá só pra fazer esse trocadilho? Voz aguda, calça rasgada e tatuagens aleatórias. Por que essa cidade de Camargo não tem uma banda de rock? Ai, cara, olha só. Se descer em voltar a cor. Que o Zezé pendurado fica um bago pra cada lado. Paralamas do sucesso ou Engenheiras do Havaí? Que banda tem nome mais escroto? Pelo menos o Paralamas fez sucesso. Tem, Engenheiras foram pro Havaí. E aí, pronto. É, vamos ver. Fechou. E repita comigo três vezes. A baqueta baqueia, o boquete babado. É, por aí machuca, né? Tem que ser bem molhado, eu acho. É. Eu não tenho pau não, você sabe, né? Não. Eu tenho. Eu digo Charlie e você diz Brawl. Charlie. Brawl. Eu disse Charlie. Brawl. Mas eu disse Charlie. Brawl. E agora eu disse Charlie. Brawl. Agora eu disse Charlie. Brawl. Agora eu disse Charlie. Brawl. Eu disse Charlie. Brawl. Eu disse Charlie. Brawl. Eu disse Charlie. Brawl. Eu disse. Charlie. Brawl. Eu disse Charlie. Get some prova, tempo. Lyouve. Ele disse Hey. Hey. Ele disse Roal. Roal. Ele disse Assa de Estado. Nega. A mistura do Brasil com o Egito. Você traiu o rock cantando é o Chuck no nosso palco. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Eu achei que a versão do compadre era a pior. Cara, parabéns. Compadre! O maior empecilho de toda a banda é a falta de um capital inicial. Rolas Rolando! Você gosta de Rolas Rolando? Não, você que gosta jogando pra mim. Jogou a rola aqui, eu chupei, bati e voltou pra tu. Ah, minha aqui nesse programa não. Ah, não. Meu namorado perguntou se queria curtir um rock. Estou a mais de seis horas presa vendo filmes de Stallone sendo surrado. Me ajude, doutor, cante uma canção. Adoro esse rock curtindo um rock. Os dois maravilhosos. Você curtiu um rock'n'roll vendo o cara se batendo lá. Assim ele fazia. Ganhou o Oscar. O primeiro foi muito bom. Se deixar e lança a resposta, tem segunda temporada da resposta dele. Você assina na 14 de novembro, você tem acertas as respostas dele. Quem bate mais a cabeça, a galera num show de rock, os ministérios do governo? Muito obrigada! Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O senhor é? Evandro Soldati. Você faz o que, hein, Evandro? Sou modelo. É mesmo? Não parece. Daqui não parece. Sabe, é muita coincidência estar aqui hoje, sabia? Sabe que dia é hoje? Não. Dia do divórcio! Dia do divórcio! Dia que as nossas famílias se unem. Que delícia. Que alegria. Você gosta mais de menina mais bonita, né? Não. Não, não. Pega feia? Pega qualquer uma. A beleza tá dentro. A sua beleza exterior a gente vê. A interior eu posso conhecer? Pode também. Ai, gente! Que graça. Pega mesmo agora aquela menina mais bonita? Ai, sou modelo. Não, não. Não tem dessa que tem que ser bonita. Tem que ser gente boa, legal a pessoa. Cara, eu sou muito... Gente, deve... Você é legal, gente boa. Mas você ficaria comigo? Lógico. Só que você é casada, né? Foda-se! Eu termino a porra que eu não sou imbecil! Você ficaria comigo? Lógico. Sem cirurgia? Sem pague? Por que não? Ser muito gente boa, feliz, alegre. É isso que importa. Caralho! Caralho! Que maneiro, cara! Que maneiro! Humano! Humano pra quê? Cara, que irado, que irado. Eu vou ter que tocar no teu corpo, você sabe, né? Não, pode ficar à vontade. Mas depois higieniza, foda-se. É, tem álcool. Mais um álcool 70. Não, magoou. Agora que realmente eu percebi. Por que modelos são sempre descobertos em shoppings? Se eu ando no shopping, ninguém falou nada comigo. Eu fui descoberto na escola. É mesmo? Sério. Como é que foi? Foi... Foi engraçado. Foi através de um concurso da Ford e... Minha ex-namorada e minha mãe... Puta! Me inscreveram. E aí rolou. Deu certo. Eu dou certo também, querido. Só nos trocadinhos, meus pais... Pegaram essa... Essa roupa. Essa roupa. Quais são as desvantagens de ser bonito? O que tem de ruim? Ser gato pra caralho? Cara, eu nunca me achei gato, juro. Nunca me achei. Ah, querido. Eu vou colocar minha vulva aqui na mesa e a gente vai começar direito. Eu juro. Eu me acho uma pessoa normal. Porra, então eu sou o que? Um pombo. Se tu é normal... Normal... Eu te faria tão feliz. Eu também. Por favor. Sério, você precisa nem falar comigo. Eu só quero estar ali olhando você dormir. Te chamando de meu bem. Te acordando. Como é que é cara maneira de modelo sexy? Tu, um cara sexy. Ai, meu Deus do céu, cara. Peraí, faz uma cara feia. Oi, coisa linda. Graça. Você se considera um modelo para seus filhos? Eu não tenho filho, mas... Quer ter? Tenho sonho. Eu também tenho, gente. Vamos ter um filho só pra engajar? Vamos. É. Menina, de preferência. É? Que coisa. Deus, que oportunidade que eu tô tendo. Que oportunidade. Ele fala comigo. Ele vem no olho. Eu tô falando. Não vê. Eu vou ter um modelo. Por que vocês parecem grandes golfinhos de besuntados de azeite? Todos lisinhos. Lisinhos. O que vocês têm contra pelos no peito? Eu tenho pelo no peito. Problema pra você? Nenhum. Pelo no peito meu? Não, não tem problema nenhum. Brinca. Se diverte. Não. Só raspar. Lá. Não, mas às vezes pode deixar também. É uma história. É. Problema. Só gente boa. Você falou. É verdade. Perguntas agora sobre a sua profissão. Qual o seu telefone? Moda minimalista, preços máximos. Comente. Eu não escutei muito bem. Não tem problema. Não tem problema. Ah, que lindo. Isso eu queria. Bonito, surdo. Não precisa falar nada. Você atravessa na faixa normal ou prefere onde tem passarela? Eu olho andando muito pra baixo. Eu não sei. Eu tô sempre embaixo. Eu tô se olhando aqui, ó. Ei. Querido. Modelo de Instagram é tipo quem cursa DM? Ninguém sabe o que faz e o que serve. Comente. Todo mundo é modelo hoje em dia, né? Eu modelava, tô se olhando. Eu modelava. Não, eu acredito. Não, eu senti uma reação como se eu não fosse verdade. Não, mas eu juro. Tem modelo de todas as alturas. Gente... Foi mal. Não, gente. Eu era modelo mirim. Só que eu continuei da categoria mirim. Depois que eu já era adulta. Ah, não sua. Não sua não, amor. Não sua não, princesa. Passa no mal. Ah, eu também. Que loucura. Não vou te dar mole, tá? Não vou te dar essa moral, não. Como é que eu não vou te dar essa moral, meu amor? Caralho, o cara mais bonito que eu já fiz na minha vida. Cara, por que que eu fiz isso? Cara, é mó gostoso. Tá rebatendo? Você vai ter que tirar a camisa e ficar de... Você vai ter que ficar de sunga rapidinho que tá rebatendo com a roupa na... Não, gente. O Boninho falou aqui. Eu tô todo raspado. Não pode. Tô zoando. Nunca passei por isso aqui, tá? Nunca passei por isso aqui. Tudo tem uma primeira vez. Ah, ele fala. Ele fala. Ele fala. Homem fala. Tu não fede não, né? Por que que um abdômen do modelo tem que ser trincado se a maioria das pessoas tem barrigas moles? Que tipo de modelo é esse? Influenciando pessoas que não tem condições do teu corpo que você tem? Não, acho que tem espaço pra todo mundo. Pro trincado, pro mais ou menos... Pare de ser politizado. De verdade, cara. Sério. Não, eu tô falando sério. Tem lugar pra todo mundo na moda. Você tinha que ficar sentado aqui e ficaria assim, ó. Olhando como um quadro. Isso ali. Vou espantar mosquito, é bom. Um quadro feio. Um quadro meu? Meu. Ah, o seu... O meu atrai mosquito. Lógico. Lógico? Não, não, não. Foi sem querer. Foi no... Foi no trocadilho aqui. É complicado continuar. É complicado continuar depois disso. Oi, Boninho. Boninho tá pensando que você tá solteiro? Não é tô. Você é tôro também? Mo... Não, não, não. Uma cara de medo. É, não é não. É, viu? Também. Surpresa. Igual medo, hein? Cuidado aí que tá com medo. Tesão. Você come cu, né? Que ele fez até o... Tem alguma coisa... É, tem wi-fi esse topete? Não. Rafa, desculpa. Você ia querer ficar com ele, sério. Ok. Você gosta de ler? Livro? Eu gosto. Gosto. Muito. Sério, juro. Gosto muito. Livro mesmo, normal? Livro. Eu tô tentando ler dois livros ao mesmo tempo. Porque eu não consigo ler o primeiro, né? É, não. Porque eu enjoo de um aí eu passo pra outro, então. Hoje não, de manhã eu leio um, de noite outro. Caralho, mas qual? Ana Maria Braga, culinária? Não, hoje eu tô lendo o antifragem do Taleb e o... Ah, eu gosto do Taleb. A ansiedade de Augusto Curry. C... Kyui. Kyui, Kyui. Ah, Kyui, Augusto Kyui. Ele é do Hortifrut, né? É, ele é meio... Também é mais do Hortifrut. Então, o estigma de toda pessoa bonita, é burra, é falso. Me diz o nome das doze capitanisas editárias. E eu sou burro. Não sei, não. Capitanisas editárias. Suécia. Estigma. Floating Gold. Aracipe Penny. Rudimond. Valdetaro. Pere Bologuesa. Estrogonoff. Você não acha ninguém feio, né? Não, não. É, feio é uma palavra meio... É meio triste você falar pra pessoa ou falar que... Sei lá. Ela é feia. Então, eu acho que... Teus o quê? Teu rosto faleceu, né? O corpo continua... Tá meio cansado, né? É. Você tá fazendo uma guerra? Foi da guerra de atacar, não? Segunda guerra? A vaidade sofre na medida que vai a idade? Sim. Gostou? Gostou? Toda vez que gostar, tira a camisa, tá? Só levanta. Só levanta. Não faz teste qual dia você gostar aqui da gente. É verdade, na sua profissão, tamanho e documento? Qual o tamanho do seu documento? 1,85. 1,85? Eu não... É proporcional? Foi uma dúvida de filosofia... De filosofia... É... Astronomia que... É proporcional? Pessoas altas? É... Eu acho que sim. Eu, pelo menos, sou bem proporcional. Ah, não faz isso, não. Você é sinal killer? Não, zero. Não, jamais. Não tem defeito? Não, tem milhares de... Estomatite, Bolsominion, qual é o defeito? Tem milhares de defeito. Já sei muitos buques? Dirias que é bastante buqueteiro? E um desfile dos mais belos órgãos genitais masculinos é a passarrola? Não tenho altura para desfilar. Posso desfilar agarrado na tua virilha? Pode. E opa, o teu saco aqui. Não se preocupe, eu uso como mulher. E close de jeba é uma tendência? Pergunta de William Bonner. É... Tá na moda. Doutor, como faço para deixar de confundir um photoshop com uma photoshota? Quando a pessoa diz que fez, a gente fala que ela tá chupando um limão. Você que é tão bonito, tá chupando o quê? Diga X. X. Y. Y. Parabéns, agora você conhece o alfabeto. Você já foi Miss? Não. Então, Miss, desculpa. Eu quero ver você agora com personalidade e falar assim, Tata, o cara é que trabalha o porco, tá? Não. Não, pode fazer. Não, mas... Não, depois eu tô dizendo. Não, sabe mesmo. Tá? Tá. Tata, que trabalho o porco. Vai ter que fazer gata, porque senão eu também dou a tua cara. Sabe quem é a jornalista mais chique de todas? A Mônica Weidvog. Nossa, Tata, que trabalho o porco. Para. E agora na próxima você faz... Qualquer roupa usada pela Ana Hickman é de alta costura? E agora na próxima você faz... Eu sou mandorinha! O mandorinha! Tá? Comente o romance de Luís Assons e Louis Vitão. Eu sou mandorinha! Cara, que delícia fazer um homem desse. Eu tô olhando a minha cara e faz uma tartaruga, isso tá legal. Calça capre é diminutivo pra caprichona essa merda? Mais ou menos. Sabia que meu pai é modelo de cabelo? Calma e cai. Eu era seríssimo. Tudo que eu fizer você fica seríssimo. Não pode em nenhum momento. Você se importa em fazer assim durante... Um look enrugado cheio de veias é um Versaco. E um look sem cu é um Versacha. Já fez cocô Chanel no desfile porque estava com diorreia? Por que chamavam aquela médica da CPI de Yamaguchi se ela estava comprada? Muito boa. Bom, hein? A moda gospel seria fashion. Cara, você acha o Belo Belo? Também não. Você é aquele que transa se olhando no espelho? É... Não. Não? Não. E você é religioso, né? Que a produção está aqui. Eu sou um Instagram durante dois anos. E viu que você é uma pessoa religiosa, né? Sou muito religioso. Minha família toda é. Meus pais são padres. É perfeito pra gente se casar. Repita frases que eu nunca vou poder ouvir. Caralho, você tá muito gostosa hoje. Caralho, você tá muito gostosa hoje. Print! Faça viralizar. Me empresta 3,50. Me empresta 3,50. Cara, eu tô sem o da passagem, senão eu te comeria. Tô sem o da passagem, senão eu te comeria. Fala, caraca, Tatá, na moral, cara, tu é a mulher mais gostosa que eu já vi na minha vida. Tatá, você é a mulher mais gostosa que eu já vi na minha vida. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. O senhor é? Cláudio Mota, sou químico. Químico? Isso. Tá sentindo a química entre a gente? Sim, com certeza. Ih, que sensualzão. Gostei. Casado? Sim. Quantos anos? Trinta e quatro, eu acho. Tô sentindo uma lágrima escorrer bem devagarzinho aqui, doutor. O silêncio também é importante. Sim, sim. Num mundo tão corrido, né? É verdade, é verdade. O mundo tá o quê? Tá corrido. Corrido, exatamente. Tá corrido. O senhor é químico, correto? Então me explique por que eu preciso acreditar em bolinhas invisíveis que se juntam, mas não posso levar astrologia a sério, doutor. Eu não acredito muito em astrologia, mas acredito em astronomia. Eu não acredito em química. Eu não acredito em química. Como é que você pode provar que o átomo não existe? Você não consegue ver, porque eles são muito pequenos. Mas a gente sabe que eles existem. Eu me sinto assim, sabia? Ai, é pequeno não existe? Poxa, eu tô aqui, galerão. Qual é a fórmula do sucesso? Do sucesso? Pô, é você que deve saber. Você que tem sucesso. Ih, me elogiou! Gostei! Eu não sei. A fórmula do sucesso é trabalhar com quem gosta. Trabalhar com o quê? Com o que a gente gosta. E trabalhar com quem gosta é muito importante. É uma bênção. Trabalhar com quem gosta é importante e é uma? É uma bênção. Porque o mundo tá? Corrido. O senhor lida bem com pressão? Trabalho com muita pressão. Ih! Que isso, hein? Gostei! Botar pressão é importante. Com certeza. É uma? É uma... É importante. Não, é uma importante não. É uma bênção. Isso! É uma bênção. Por que você usa química na vida? Além dessa relação gostosa que a gente tá aqui. Usa pra tudo, né? Pra fazer show aqui mesmo, você tem muita química. Tá me dando de ombros? Não, não. O que é isso? Não, não. Dar de ombros é? É... É uma bênção? Você acha? Acho que não. Já assistiu Breaking Bad? Breaking Bad? Não. Não conheço. Aí você estragou uma pergunta minha aqui. Não conheço, não. O senhor... Obviamente o senhor não vai ficar... O senhor não é traficante. Mas o senhor sabe fazer uma droga boa... Pra eu... Pra eu... Poderia fazer. Com certeza. Mas eu não faço isso. Eu estimentei e pra mim tô normal. É, então... Fazer drogas é uma? É uma coisa errada. Não. Aí não é uma bênção. Não, não. É uma? Bênção? Não. Isso! O senhor só usa banheiro químico? Usa banheiro químico quando tem. Eu tô apertado aí e vai em qualquer lugar. Qualquer lugar? Mija aí. Agora aqui não. O pênis é? O pênis é o órgão reprodutor masculino. Como é que reproduz? Como é que usa? Podemos dizer assim uma ligação covalente entre o pênis e a vagina. O cara é químico do nada, tá falando. O pênis e a vagina. Tem que fazer... Se vocês usam sempre, por que a tabela é periódica? Porque ela se repete, né? Os elementos vão se repetindo. As propriedades dos elementos se repetem. Lite, sódio, potássio, rubídeo, césio e frão. Isso. Berílio, sódio, magnésio, estroncio, bario e rádio. Não, sódio já tava antes. Não, eu tô com outro amigo sódio. Berílio, magnésio, estroncio, bario e rádio. Isso. Tem o cálcio. Acho que você não falou o cálcio. Falei. É que na hora que você ouviu já tinha saído. Tá bom. Tá bom. Eu gosto do seu pra caraca. Eu vou ser uma mocinha na minha vida. Primeira vez que eu gosto de um químico, sabia? É mesmo? É. E o que que tá achando? Uma bênção. Tem vontade de ver dançar. Eu gosto desse sorriso. Olha, agora se você gostar de alguma pergunta, dá uma gargalha dona, faz... Tá? Tá bom. Teste surpresa. Qual o nome do cobre da tabela periódica? É C.U. Falando de cu no meu programa, doutor. Falando de cu aqui no meu programa. É. Ó, gargalha... Se gostar, aquela gargalha dona exagerada. Tá bom. Abrindo os braços pra trás. A composição d'água fofoqueira é H2O. Quais as abreviaturas de xenônio, rênio e cálcio? X-E-R-E-C-A. Falou xereca, hein? Falou xereca, hein? Nem percebi. Falou xereca. Eu nem percebi. E alguém já mandou o tomar no cúrio? Se um dia eu precisar, o senhor me cobre? Com certeza. E o senhor tem muito ródio no coração? Não. Não tem. Seu filme preferido é o... Titanó... Titanó... Titanónico? Titanóico. Gostei muito. Não sei se é verdadeira. Mas a história é verdadeira. Aquelas pessoas já existiram. É a história do Marcos Frota com a Carolina Dima. É sério. Ah, então tá bom. Fiz uma ligação química pros meus amigos desmarcando o encontro. Mesmo assim, eles disseram que iam. O senhor gostou da história só de ouvir? Adorei. Sabe imitar o Silvio Santos? Não. Não sou muito bom pra imitar, não. Ótimo. Era o que eu queria. Então, o senhor faz assim, ó. Ótimo. 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 Se alguém piscar pra você, por que tá te dando mol? Ótimo. Um mineral que canta e apaixonado pelo Faustão é uma Selenia Gomes? Ótimo. O elemento mais engraçado da tabela periódica é o gás hélio da Lapenha? Ótimo. Você já viu o Instênio Garcia nu e cru? Não, essa eu não vi não. É verdade que na tabela periódica a comunicação parou na rádio? E se tiver dúvida é... Dúvidas me corroem. Dúvidas me fazem angústias. Dúvidas me corroem. Peruli, perili, po. Peruli, peruli, pá. Ontem eu saí na rua e fui seguida por dois elementos. Quais elementos são esses, doutor? Dúvida, 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 me corroem. Tu curte sepultura, que é um metal pesado? Gosto. Qual a música que o senhor gosta? Yesterday. Yesterday. Muito bom. Gostei. Me diz uma outra música que o senhor gosta. Daquele grupo mineiro, 14 beijos, você não conhece? Conheço 12. Quem inventou que passar mercúrio numa pessoa é uma boa ideia? Não sei quem inventou, não. Jorge Mercury. E já te pegaram de cueca no meio do laboratório e disseram químico? Ainda não. Qual o seu signo? Câncer. Mas eu não acredito em astrologia. Não, mas eu vou te falar, o senhor é uma pessoa que se magoa com facilidade? Não. O câncer também não. O senhor é uma pessoa que, quando dirige, sai do carro e fecha a porta? Ué, se eu parar o carro, sair e tem que fechar. Isso é típico de quem é de câncer? E de leão e de todos esses. Não, o leão não faz assim. O leão abre a porta, espera as fotos e depois alguém fecha pra ele. Ah, tá certo, tá certo. Doutor químico tem também aquela brincadeira de abrir o jaleco pro colega falar, confere esse gasoso. Peido, pesa? Depende de quanto você peidar ali, né? E uma dúvida, já mediu a densidade do seu volume? A soja. Mediu? Gás pesado? Mais ou menos. Ah, meu amor, não. Que isso? Cadê meu químicozão? Quando um químico mete a porrada nos outros, vocês gritam Ah, tomo! E se entrar muito oxigênio no meu vaso, pode dar uma combostão? Vai. Você consegue mudar seu estado de sólido pra gasoso? Eu não, mas consigo emitir gases. Eu vou te pedir pra parar, por favor. Cara de confusão. Cara de alegria. Cara de angústia. Curiosidade. Paixão. Tesão. Isso! Doutor, eu te amo muito, mas eu vou ter que ir embora porque o mundo está... Muito corrido. Muito obrigada! Um beijo!